Salve a todos, sejam bem-vindos. Vou compartilhar com vocês os melhores jogos de Dragon Ball para computador. Os jogos que estão disponíveis na Steam, de acordo com o Metacritic. É um site americano que avalia os jogos. Esse site coloca nota para os jogos. E o primeiro que o site avaliou com a nota 73 foi o Dragon Ball Z Kakaroto. Esse jogo é focado na história de Dragon Ball Z. Pega o seu início, quando o Gohan era criança. Passa pela saga Sayajin, saga do Frieza. Tem história, 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 história. Filminho, filminho e depois um pouquinho de porrada. Aí muda história, história, história. De novo tem bastante e um pouquinho de ação, de gameplay. Segue passando pelas histórias principais de Dragon Ball Z. Até depois da saga do Majin Buu. E também nas DLCs você tem para Dragon Ball Super. Você tem também a história do pai de Goku, Bardock. E você tem também a recente DLC. Quando o Goku enfrenta o Piccolo Daimao. No final do torneio de Dragon Ball. Com o lançamento recente do anime Dragon Ball Daima. Dragon Ball Z Kakaroto vai receber uma atualização. O próximo jogo recebe do site a nota 78. Estamos falando de Dragon Ball Xenoverse 2. O mais fraco desse jogo são os gráficos para 2024. Estão bem ultrapassados. Mas o forte desse jogo é que você tem muita gameplay. Muita ação. E é um jogo criativo. Porque pega principalmente a história do Trunks. O que ele faz no anime? Ele usa uma máquina do tempo. E volta no passado para alterar a história. Para que no futuro tudo aconteça de uma forma diferente. Para que não tenha os androids. Em Xenoverse 2. Nós também entramos em diferentes linhas do tempo. Para que evitemos uma catástrofe realizada pelo vilão de Dragon Ball Xenoverse. Aí estão mostrando eles. Mas o por trás das ações é o vilão Fu. Ele também aparece em Super Dragon Ball Heroes. Então o que acontece? O Fu começa a mexer na linha do tempo. Na história principal de Dragon Ball. E nós temos que ir lá onde ele mexeu. E fazer tudo ficar certinho como estava. Isso é o modo história. O jogo conta também com o PVP. Onde você pode enfrentar outros jogadores em batalha. E o melhor nem é usar os personagens clássicos de Dragon Ball. É você ter a oportunidade de criar o seu personagem. Você tem as raças Saiyajins. A raça do Frieza. Você tem a raça do Majin Buu. A raça de Namekusei. Então você escolhe uma dessas raças. Cria o personagem homem e mulher. E na medida que você avança no jogo. Você desbloqueia os ataques especiais que conhecemos. Como Kamehameha, Makanko Sapô. Entre outros. Kaioken. E daí você coloca no personagem que você criou. As técnicas diferentes. Roupas diferentes das diferentes raças. Então você é livre para criar em Xenoverse. Jogar o modo história. Jogar também contra a máquina. E contra outros jogadores. Esse é o ponto forte. E relembrando o ponto fraco. É o gráfico. A nota. Quem deu foi o site. Mas essa avaliação das características do jogo. Quem faz sou eu. Que possuo o jogo. E joguei. E aí você em casa também pode compartilhar. Se concorda comigo ou não. Se concorda com a nota do site. Ou não. Beleza? O próximo jogo recebeu a nota 82 do site Metacritic. Foi ele senhoras e senhores. Dragon Ball Sparking Zero. Lançado agora no final de 2024. É um remake. Direto de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Aonde ele traz um modo história. Para cada personagem do anime. Se você joga com o Goku. Você passa por todas as cenas principais. De Dragon Ball Z. E Dragon Ball Super. Até o final do torneio do poder. Aonde o Goku participa. E ele é o protagonista. E talvez você questione. Bom. Mas o Goku não é o protagonista. De Dragon Ball. Ele não está em todos os momentos. Sim. Só que tem um detalhe. A luta principal. No final da saga do céu. Qual é? Gohan Super Sayajin 2 e ele. Quando o Gohan faz o Kamehameha pai e filho. Gohan é o protagonista daquele momento. Então em Sparking Zero. Você não vai ter uma luta eletrizante. Entre Goku e céu. Igual acontece Goku e Frieza. Para você enfrentar o céu naquele momento mais intenso. Você tem que jogar com o Gohan. O mesmo acontece com o Vegeta e os outros personagens. E o forte também em Dragon Ball Sparking Zero. É que eles criaram histórias originais alternativas. Aquelas perguntas que você fazia no anime. E se o Vegeta que virasse Super Sayajin. Além é claro. Do combate intenso. O foco nesse jogo são as batalhas. Você tem opções de jogar contra a máquina. Diferentes torneios onde você desbloqueia personagens. Ou então você jogar um online. Enfrentar outros jogadores. E batalhar para subir no ranking. Se destacar entre os melhores jogadores. Em Sparking Zero os personagens já vem pronto. Godita tem seu ataque especial. Broly o seu. Goku e assim por diante. O que você pode fazer. É colocar itens. Para melhorar a força do personagem em batalha. Por exemplo. Fazer o personagem começar a luta com o Kisheio. Em determinados cenários. Um exemplo. Na Mekuzei. Aquele personagem receber mais força. Mas o personagem em si do jogo. Ele é pronto e acabado. Como no anime. Você não tem opção de personalizá-lo. Igual acontece em Dragon Ball Zinovirus 2. Falamos de Dragon Ball Sparking Zero. Se você em casa já o coloca. Como o primeiro. O melhor jogo. De computador de Dragon Ball na Steam. Vem agora a nota do site. 85 para Dragon Ball FighterZ. Senhoras e senhores. Dragon Ball FighterZ. Recebe a nota mais alta. Do site americano. Metacritic. 85. Colocando ele como. O melhor jogo de Dragon Ball. Para computador na Steam. Dragon Ball FighterZ. Possui uma história original. Onde o vilão. É a linda Android. 21. Depois que você termina. O modo história. Você consegue pegar esse personagem. O jogo possui gráficos incríveis. A introdução dos personagens. Durante a batalha em 3D. Mas a batalha em si acontece. Em 2D. No modo arcade. Igual Street Fighter. Igual Fatal Fury. Entre outros jogos de luta. Possui também. Uma trilha sonora. Única. Tanto nos personagens. Diferentes personagens. Tem as suas músicas próprias. Quanto os cenários. De batalha. Apesar do formato ser. Esse. Em 2D. Um formato já conhecido. E antigo. Não subestime. É extremamente. Difícil jogar. Principalmente. Para quem começa. Pode se perder um pouco. Recentemente. O jogo recebeu. Uma atualização. Aonde você aumenta. A sua chance. De combinação. De combos. E ataques. Porque então. Até então. Era tudo limitado. Existia combos. Fechados. Que você podia fazer. Com diferentes personagens. Esse ano de 2024. O jogo atualizou. E deixou aberto. Agora é possível. Você fazer uma maior. Combinação. De ataques. Com diferentes personagens. Para facilitar. A gameplay. No ano de 2017. Dragon Ball FighterZ. Ganhou o prêmio. De melhor jogo de luta. Do ano. Pela E3. Game Critic. E Game Spot. E antes de finalizar. Eu vou abrir um parêntese. A um outro jogo. De Dragon Ball. Que você pode jogar. No computador. Para jogá-lo. Você precisa. Desse emulador. Blue Stacks. Para fazer funcionar. Dragon Ball Legends. Que é um jogo. De smartphone. É claro. Se você tem. Smartphone. Aí na sua casa. É muito mais fácil. Você baixar. Pela Apple Store. E sem medo algum. Eu coloco ele ali. Ao lado a lado. Ou se não. Até melhor. Que Dragon Ball FighterZ. E para quem não sabe. Dragon Ball Legends. Se inspira. No FighterZ. Tanto que. Há personagens. Que quando você. Inicia a batalha. Eles tem. Animação. De introdução. E há personagens. Que possui. Animações. De finalização. Sim. Não é novidade. Os jogadores. Veteranos. De Dragon Ball Legends. Sabem. Que os produtores. De lá. Se inspiram. No FighterZ. Da mesma forma. Que o Sparking Zero. Também. Foi inspirado. No FighterZ. Mas ainda assim. O Sparking Zero. É um remake. Direto. De Budokai Tenkaichi 3. Então se você quiser. Pode jogar Dragon Ball Legends. No computador. Também. Mas. Digo que a experiência. Não é a mesma. Se você joga. Pelo smartphone. Você leva. Muita vantagem. Sobre quem joga. No computador. Meus amigos. Queridos. Então esse. Foi o meu top. Os melhores jogos. De Dragon Ball. Para computador. De acordo. Com o site americano. Metacritic. Que avaliou. Cada um deles. Agradeço a atenção de todos. Salve. Música 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 Música